Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora das Messeis, a Nossa Mãe da Luz, junto ao Ministério de Música, vamos cantar para celebrar o momento Eu guardarei Tua Palavra em meu coração Na tribulação, e na tribulação Invocarei teu santo nome A Tua destra me sustenta Da aliança não esquecerei Tua Palavra me alimenta Não vacilarei Vamos todos juntos, leva-me Senhor E leva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor E leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Eu guardarei Tua Palavra em meu coração Na tribulação Na tribulação E na tribulação Invocarei teu santo nome A Tua destra me sustenta A Tua destra me sustenta E leva-me às águas profundas E leva-me às águas profundas Fala ao meu coração E leva-me às águas profundas Aviva-me às águas profundas E leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Jesus é a água viva Queremos mergulhar nessas águas profundas Que é o próprio Cristo Que sacia a nossa sede Sede de Deus Nós viemos para um encontro Um encontro com Jesus Cristo O mesmo encontro que Jesus teve com a Samaritana Ele quer ter com você Nesta manhã Por isso A gente quer abrir o coração Se concentrar Desligar o celular Voltar o coração Para este encontro com Jesus Cristo E mergulhar em águas Mais profundas É assim a experiência com Deus Que transforma Que muda a nossa vida O nosso jeito de ser Sejam bem-vindos todos A nossa paróquia A nossa igreja Que nos acompanha pela internet Neste momento E hoje Em caráter experimental Estamos também Ao vivo Pela Rádio 88 FM Uma rádio FM Que está transmitindo a nossa missa Hoje em fase experimental Vamos cantar Invocar a Santíssima Trindade Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Mais uma vez A bênção de Deus Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Santíssima Trindade Estamos aqui A bênção de Deus A bênção de Deus Ao seu desfavos A bênção de Deus Espírito de amor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Nesta quaresma, o mais pedido a todos nós É que façamos sempre um exame de consciência Para pedir perdão a Deus E fazer um processo de conversão, de purificação Então nesse ato penitencial Reconheça suas faltas, pecados Seja por omissão, seja por palavras Distanciamentos de Deus que nós tomamos muitas vezes Distância Mas estamos aqui Senhor para voltar Porque queremos um encontro pessoal E nesse encontro ter os pecados perdoados As faltas Queremos nos redimir diante de Ti Senhor Purifica-nos Restaura-nos Com o Teu amor infinito A Tua misericórdia Acolhe cada pedido de perdão Que sai do coração do Teu filho, da Tua filha Neste momento De ato penitencial É a Tua igreja orante Que se aproxima de Ti Para ser perdoada Dá-nos, Senhor, a graça do Teu perdão Perdão, Senhor Tantos erros cometi Perdão, Senhor Tantas vezes me omiti Perdão, Senhor Pelos males que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Perdão, Senhor Pelos males que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu joguei Piedade, Senhor Tem piedade, Senhor Meu pecado vem lavar Com Teu amor Piedade, Senhor Tem piedade, Senhor E liberta minha alma Piedade, Senhor Perdão, Senhor Porque sou tão pecador Perdão, Senhor Sou pequeno e sem valor E mais mesmo assim Tu me amas Quero então Te entregar Meu coração Piedade, Senhor Tem piedade, Senhor Meu pecado Tem piedade, Senhor Me liberta A minha alma Para o amor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna A vida eterna Amém Oremos Coloque Coloque na presença de Deus A sua prece A sua intenção Aquilo que você vem pedindo Apresente mais uma vez Essa oração Essa prece Uma situação que você está enfrentando Está desafiando Peça a luz de Deus Ó Deus Fonte de toda misericórdia E de toda bondade Vós nos indicastes o jejum A esmola e a oração Como remédio contra o pecado Acolhei esta confissão Da nossa fraqueza Para que, humilhados pela consciência De nossas faltas Sejamos confortados Pela vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Do livro do Êxodo Naqueles dias O povo sedento de água Murmurava contra Moisés E dizia Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos morrer de sede A nós Nossos filhos E nosso gado? Moisés clamou ao Senhor Dizendo Que farei por este povo? Por pouco Por pouco Não me apedrejam Não me apedrejam O Senhor disse a Moisés Passa diante do povo E leva contigo Alguns anciãos de Israel Toma a tua vara Com que feristes o rio Nilo E vai Eu estarei lá Diante de ti Sobre o rochedo No monte Oreb Ferirás a pedra E dela Sairá água Para o povo beber Moisés Assim fez Na presença Dos anciãos De Israel E deu aquele nome De Massa E Meriba Por causa Da disputa Dos filhos De Israel E porque tentaram O Senhor Dizendo O Senhor Está no meio De nós Ou não Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Hoje não fecheis O vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Todos Hoje não fecheis O vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Vindiz o tempo de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salvará Ao seu encontro Ao seu encontro Caminhemos Com louvores E com cantos de alegria O celebremos Hoje não fecheis O vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Vindiz adoremos E prostremos-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus Que nos criou Porque ele é nosso Deus Nosso pastor Nosso pastor E nós somos O seu povo E o seu rebanho As ovelhas Que conduz Com sua mão Hoje não fecheis O vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Oxalás Oxalás Ouvices Hoje a sua voz Não fecheis O coração Escomem Meriba Como em massa No deserto Aquele dia Em que outrora Vossos pais Me provocaram Apesar de terem visto As minhas obras Hoje não fecheis Hoje não fecheis O vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Hoje não fecheis O vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, justificados pela fé Estamos em paz com Deus Pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo Por ele Tivemos acesso Pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus E a esperança Não decepciona Porque o amor de Deus Foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Com efeito Quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios No tempo marcado Dificilmente Alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez alguém se anime a morrer Pois bem A prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Tudo de pé Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Sua voz Preciso estar atento A todo o movimento E a todo o movimento Do céu Em direção a mim Fala, Senhor Preciso me propor Eis aqui o teu servo Fala, irmão, na palavra, Senhor Entre o meu coração Fala, Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala, irmão, na palavra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria Chamada Sicar Perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José Era aí que ficava o poço de Jacó Cansado da viagem Jesus sentou-se junto ao poço Era por volta do meio-dia Chegou uma mulher da Samaria para tirar água Jesus lhe disse Da-me de beber Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos A mulher samaritana disse então a Jesus Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim? Que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos Respondeu-lhe Jesus Se tu conhecesses o dom de Deus E quem é que te pede dar-me de beber Tu mesma lhe pedirias A ele e ele te daria água viva A mulher disse a Jesus Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó Que nos deu o poço E que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo Mas quem beber da água que eu lhe darei Esse nunca mais terá sede E a água que eu lhe der Se tornará nele Uma fonte de água que jorra para a vida eterna A mulher disse a Jesus Senhor, dá-me desta água Para que eu não tenha mais sede E nem tenha de vir aqui para tirá-la Disse-lhe Jesus Vai chamar teu marido e volta aqui A mulher respondeu Eu não tenho marido Jesus disse Disseste bem que não tens marido Pois tiveste cinco maridos E o que tens agora não é o teu marido Nisso falaste a verdade A mulher disse a Jesus Senhor, vejo que és um profeta Os nossos pais adoraram neste monte Mas vós dizeis que Em Jerusalém é que se deve adorar Disse-lhes Jesus, acredita-me mulher Está chegando a hora em que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus Mas está chegando a hora E é agora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e verdade De fato Estes são os adoradores Que o Pai procura Deus é espírito E aqueles que o adoram Devem adorá-lo Em espírito e verdade A mulher disse a Jesus Sei que o Messias Que se chama Cristo Vai chegar Quando ele vier Vai nos fazer conhecer Todas as coisas Disse-lhe Jesus Sou eu Que estou falando contigo Nesse momento Chegaram os discípulos E ficaram admirados De ver Jesus Falando com a mulher Mas ninguém perguntou Que desejas Ou por que falas com ela Então a mulher Deixou o seu cântaro E foi a cidade Dizendo ao povo Vim de ver um homem Que me disse Tudo o que eu fiz Será que ele não é o Cristo O povo saiu da cidade E foi ao encontro de Jesus Enquanto isso Os discípulos insistiam Com Jesus Dizendo Mestre come Jesus porém disse-lhes Eu tenho um alimento Para comer Que vós não conheceis Os discípulos comentavam Entre si Será que alguém Trouxe alguma coisa Para ele comer Disse-lhes Jesus O meu alimento É fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Não dizeis vós Ainda quatro meses E aí vem a colheita Pois eu vos digo Levantai os olhos E veide os campos Eles estão dourados Para a colheita O ceifeiro já está Recebendo o salário E recolhe o fruto Para a vida eterna Assim O que semeia Se alegra Junto com o que colhe Pois é verdade O provérbio que diz Um É o que semeia E outro o que colhe Eu vos enviei Para colher aquilo Que não trabalhastes Outros trabalharam E vós entrastes No trabalho deles Muitos samaritanos Daquela cidade Abraçaram a fé Em Jesus Por causa da palavra Da mulher Que testemunhava Ele me disse Tudo o que eu fiz Por isso Os samaritanos Vieram ao encontro De Jesus E pediram Que permanecessem Com eles Jesus permaneceu Aí dois dias E muitos outros Creram por causa Da sua palavra E disseram A mulher Já não cremos Por causa Das tuas palavras Pois nós mesmos Ouvimos e sabemos Que este é Verdadeiramente O salvador do mundo Palavra da salvação Glória a nós Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala-me em mão Na palavra Senhor E no meu coração Um evangelho bem construído Um evangelho que É cheio de simbologia Nós queremos colher Aquilo que É de essencial Nesta palavra Para a nossa vida Para a nossa existência Este evangelho Fala sobretudo De como estamos Nos relacionando Com Deus E com o mundo Nós estamos Na relação com Deus Na superfície Ou estamos Mergulhando Realmente Numa 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 relação De entrega De busca De saber o que é Essencial Na vida Ou nós estamos Nos contentando Com aquilo que O mundo nos oferece O grande risco Nosso É se contentar Com aquilo que O mundo oferece Se contentar Com aquele mesmo Pulso Se contentar Com aquele Alimento Que os discípulos Pensavam Quando disseram Será que Alguém trouxe Algum alimento Para Jesus Comer E a mulher Pergunta Você tem Balde? Você nem balde Tem para pegar A água Ou seja Todo mundo Pensando Aqui Pensando Nas coisas Desse mundo Jesus querendo Levá-los A uma compreensão Muito maior Da vida Jesus querendo Levá-los Para uma Experiência Profunda De Deus Jesus Naquele diálogo E mostrando Através De gestos Nós estamos Aqui diante De um encontro O encontro De Jesus Com a mulher Samaritana Na beira De um poço E o que é mais interessante Jesus senta No poço Como querendo Já dizer Com esse gesto De sentar No poço A primeira coisa Que ele faz É sentar Naquele poço Para dizer Eu estou aqui No lugar do poço Eu sou água Viva Por enquanto A mulher não compreendeu Mas começam O diálogo A Samaria Era O lugar Em Israel Um lugar Sagrado Também Porque ali Havia o poço De Jacó Havia vivido Os filhos De Jacó Enfim Mas Era um povo De Israel Misturado Com outros Povos Com outras Religiões Então Eles não se davam Com os judeus Porque os judeus Não aceitavam Esse secretismo Esse distanciamento Que eles tiveram Com a religião Matriz Com a religião Do povo de Israel A religião de Moisés Então Eles tinham Um preconceito Com os samaritanos Muito grande Existiam Cinco deuses Na Samaria E para os judeus Isso é impossível Há um só deus Eles descontuavam Cinco deuses Talvez por isso Jesus fala Aqui na simbologia Que a mulher Tinha cinco maridos Tem essa simbologia De cinco maridos Porque Na Samaria Havia Cinco deuses Diferentes Então Jesus Cristo Estava naquele diálogo Com o povo Da Samaria Por meio Daquela samaritana Um diálogo Profundo Uma mulher Que ia buscar água Meio dia Por que Meio dia Por que Esta hora Tão quente Naquele sol Naquele deserto Naquele lugar Árido Porque Todas as outras Mulheres Pegavam água Cedinho E ela Meio dia Porque ela Era excluída Ela não podia Pegar água No horário Das outras mulheres Ela só podia Pegar água Meio dia Onde não tinha Ninguém Para ela encontrar Com ninguém Então ela ia Meio dia Mas foi nessa hora Que Jesus Cristo Foi encontrar Com aquela mulher Excluída Afastada Do convívio E é interessante Além Que ele fala Dos cinco maridos E o que ela estava Naquele momento Não era o seu marido Então na verdade Tinha passado por ela Seis Homens Seis Seis homens Tenham passado Por a vida Daquela mulher E o que é Mais surpreendente O sétimo Homem Era Jesus Cristo Aí está A diferença Na vida O número Da perfeição O sétimo Era Jesus Cristo Que estava Diante dela E Jesus Cristo Deu àquela mulher O que Nada E nem ninguém Conseguiu lidar Durante toda a sua vida Nem os seis homens Ou seja Tudo aquilo Que o mundo Prometeu Ela não conseguiu Ela não foi Realizada E ela sentiu Em Jesus Cristo Quando ela Percebeu Que estava Diante do mestre Ela diz Dá-me desta água Eu quero Saciar desta água Viva E aí ela deixa O cântaro No pé do poço E vai ao encontro Dos outros Do seu povo Da Samaria Para testemunhar Deixar um cântaro Quer dizer É necessário Deixar alguma coisa Para seguir Jesus Cristo É necessário Deixar algo Quando a gente Faz um encontro Pessoal com Cristo A gente se surpreende Com a beleza De Jesus Cristo Alguma coisa Deve ficar Para trás No caso Daquela mulher Foi o cântaro O que é que Na nossa vida Nós devemos deixar Para trás Para seguir Jesus Cristo Depois de um encontro Surpreendente Maravilhoso Que a gente Se sente totalmente Absorvido Por uma graça Abundante Que só Cristo Tem para dar Que sacia A nossa sede É fácil Depois dessa experiência Deixar alguma coisa É fácil Deixar vícios É fácil Deixar coisas Do mundo Que só nos prometem E nos saciam Jamais Porque voltamos A ter sede Só Deus Sacia A nossa sede De Deus De profundidade Podem perceber Que as coisas Desse mundo Quando a gente Mergulha nelas Sempre queremos mais E sempre mais E é por isso Que muitas vezes Nós ficamos nessa ânsia De ir Além Na busca de outras coisas E as vezes Isso se torna vício E os vícios É aquilo que não tem fim Aquilo que não tem fim Nós queremos fazer Esse encontro com Jesus Assim como ele fez Com a Samaritana Ele nos conhece Como ele conheceu A Samaritana Ele foi o sétimo homem Ou seja Aquele que deu Definitivamente A água viva Aquele que Saciou a sede Daquela mulher E é desta água Que nós queremos beber Também Quantas coisas Já passaram Por a nossa vida O número seis É o número do mundo Mas é o número incompleto O número da perfeição É o sete É quando Jesus Cristo chega Ou seja Você pode ter tudo Tudo nessa vida Você pode ter o número seis Você pode ter tudo O que o mundo oferece Mas se falta Jesus Cristo O sétimo homem Falta muita coisa ainda Falta o essencial Falta a graça Falta Uma relação profunda Com Deus Vamos Aprender então Com Jesus Que ensinou também Os seus discípulos Quando eles disseram Mas será que alguém Deu alguma coisa Para ele comer Que a gente não viu Jesus estava falando De um alimento Muito maior De um alimento Transformador Comer A gente tem que comer Todos os dias Agora vamos fazer disso O nosso Deus Vamos fazer do nosso alimento O nosso Deus Como se fosse tudo Vamos fazer do nosso dinheiro O nosso Deus Como se fosse tudo Vamos fazer dos nossos vícios O nosso Deus Como se fosse tudo Quais são os nossos cinco deuses Os deuses da Samaria Que estão querendo preencher E nos desviar Do amor de Deus Vamos começar a eliminar Cada deuses desse Para que Jesus Cristo Ele nos dê o alimento Essencial Faça um encontro pessoal Com Jesus Seu melhor amigo Quer dialogar com você Quer ser o princípio A verdade Quer ser o princípio O alfa e o ômega Na sua vida O caminho A verdade A vida É Jesus O único capaz De dar A água viva Que sacia A nossa sede Que é chegada Os verdadeiros adoradores E adorarão ao Pai Em espírito Em verdade Esses são os adoradores Que o Pai procura E a força do alto E a força do alto Os revestirá E o fogo que abraza Os avivará Sinais e prodígios Todos irão demonstrar Que a glória de Deus Sobre o seu povo está Brilhará 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 Também neste lugar Criei em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos pilados Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentado Direito de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Sedentos de Deus E de Seu amor Aproximemos-nos De Seu Filho Com nossas preces Para que nos dê A todos a água viva Que jorra Para a eternidade Digamos Saciai sempre Nossa sede Senhor Senhor Que sois a fonte De água viva Dai dessa água A vossa igreja Para que não esmoreça Na missão Vos pedimos Saciai sempre Nossa sede Senhor Vos que saciastes A Samaritana Saciai sempre Nossa sede de vida Digna com vossa palavra E com a Eucaristia Vos pedimos Saciai sempre Nossa sede Senhor Vosso alimento É fazer a vontade Do Pai Ajudai-nos A nunca desistir Da busca E vivência Da vontade De Deus Vos pedimos Saciai sempre Nossa sede Senhor Passastes no mundo Fazendo o bem Tornai-nos Solícitos Pelo bem De toda a humanidade Vos pedimos Saciai sempre Nossa sede Senhor Sem água Não há vida Despertai Nas autoridades O cuidado Para garantir A todos O acesso A esse bem Universal Vos pedimos Saciai sempre Nossa sede Senhor Senhor Jesus Ficai sempre No meio De nós Ouvir Nossas preces E saciai Nossa sede De felicidade Vós que viveis E reinais Para sempre Amém 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 Toma Jesus A minha Mãe Toma Jesus A minha Mãe E quero Contigo Caminhar Toma Jesus A minha Vida Com todo amor Eu vim Eu vim Me entregar Toma Jesus Meu coração Jesus Meu coração E por sorte Desejo Amar Toma Jesus Meu sentimento Amém Tudo de bom Amém 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 Tancon Amém Amém asshole Amém 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 Toma, Jesus, a minha vida Com todo amor eu vim me entregar Toma, Jesus, meu coração Toma, Jesus, meu coração Eu só te desejo amar Toma, Jesus, meus sentimentos Tudo de bom desejo te dar E manda teu Espírito, Jesus E vem inflamar meu coração Com teu amor Eu quero da água e do Espírito nascer E nova pessoa do Senhor E manda teu Espírito, Jesus E vem inflamar meu coração com teu amor Eu quero da água e do Espírito nascer Nova pessoa do Senhor Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Ó Deus de bondade Concedei-nos por este sacrifício Que pedindo o perdão de nossos pecados Saibamos perdoar a nossos semelhantes Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Demos graças ao Senhor, nosso Deus Na verdade É justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo, Senhor nosso Ao pedir a Samaritana que lhe desse de beber Jesus lhe dava o dom de crer E, saciada a sua sede de fé Lhe acrescentou o fogo do amor Por essa razão vos servem todas as criaturas Com justiça vos louvam os redimidos E unânimes vos bendizem os vossos santos Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai, pois, estas oferendas Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui Na vossa presença e vos servir E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Murilo E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também, ó Pai Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição De forma especial, colocamos na presença de Deus Nossos irmãos falecidos Obrigado 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 Cordeiro de Deus Eu sou a luz do mundo, diz Jesus Quem me segue Jamais andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E sereis Corpo e sangue de Cristo E guarde para a vida eterna A mesa está posta O banquete está servido É Jesus Cristo Nosso alimento A água viva Que sacia a nossa sede de Deus Sentados em oração Busca comunhão com Deus Quando os ministros estiverem Nos seus lugares Aí sim a gente levanta Para comungar Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade A minha verdade Em Tua palavra Eu caminharei Enquanto eu viveri Até quando Tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós E creio em Ti E creio em Ti Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu morrestes por amor Vivo estás em nós Unidade trina Com o Espírito e o Pai E um dia eu pensei Tu retornarás E abrirás o reino do céu Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nessa vida Nos separará Em Tuas mãos seguras Minha vida guardarás Eu não temerei o mal Tu me livrarás E no Teu perdão E no Teu perdão Viverei Ó Senhor da vida Veio sempre em Ti Filho salvador Eu espero em Ti Santo Espírito de amor Desce sobre nós Tu de mil caminhos Nos conduzes a uma fé Que por mil estradas Onde andamos nós Qual semente nos levará Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade Em Tua palavra Eu caminharei Enquanto eu viveri Até quando Tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Olho em tudo E sempre encontro a Ti Estás no céu Na terra Onde for Em tudo Que me acontece Encontro Teu amor Já não se pode mais Deixar De crer no Teu amor É impossível Não crer em Ti É impossível Não te encontrar É impossível É impossível Não fazer de Ti Meu ideal É impossível Não crer em Ti É impossível Não te encontrar É impossível Não fazer de Ti Meu ideal Batiza-me Senhor Com Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor Com Teu Espírito Com Teu Espírito Com Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Com Teu Espírito Vem Ó Água Viva Ó Água Viva Ó Água Pura Transforma meu coração Vem Ó Água Viva Ó Água Pura Transforma meu coração Cura-me Senhor Cura-me Senhor Cura-me Senhor Do Teu Espírito Pois meu coração ferido está Cura-me Senhor do Teu Espírito Com Teu Espírito Vem, ó água viva, ó água pura, transforma teu coração Sensação de graça Intensifica o encontro com Jesus Feche seus olhos, você está diante de Jesus É surpreendente estar diante de Jesus, é fascinante Imagine, é transformador Pense no olhar de Jesus, pense no semblante de Jesus Tanta paz, tanto amor, tanta ternura Que ninguém pode medir ou mensurar Tamanha maravilha estar diante de Jesus Você está diante de Jesus agora? Ele está diante de você? Ele quer só te amar Se você já experimentou de tudo Nesta vida, muitas coisas E não se sente saciado Feliz Dê espaço para o sétimo A sétima realidade O sétimo homem É Jesus Que enche a nossa alma de amor É Jesus dialogando com você Como dialogou com a samaritana É Jesus dizendo Filho, filha Aqui estou Ergue a cabeça Levanta-te Não tenhas medo Força E você diz para ele Senhor Dá-me desta água Senhor, dá-me desta água Que eu sei que é água viva E você bebe desta água Para não mais ter sede Água da vida eterna E aí depois disso A vontade é Dizer aos outros É bom ser de Jesus Eu encontrei o meu verdadeiro e grande amor Em Cristo Que significa tudo Tudo que eu vivo nesta vida Amizade, o amor, o carinho Os relacionamentos A partir de Cristo Obrigado Senhor Obrigado Tu és a perfeição Em Ti Quero estar sempre Mover-me, ser Caminhar Tu és a luz Da minha vida Obrigado Senhor Por esta manhã De encontro Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Confirme ao Senhor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Diga Rei dos Reis Rei dos Reis E Senhor E Senhor Te entregamos O nosso viver Rei dos Reis E Senhor Te adoramos Te adorar Te adorar O Rei dos Reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Vivendo o amor Ministrando o amor Oremos Ó Deus, tendo recebido o penhor Do vosso mistério celeste Já saciados na terra com o pão do céu Nós nos pedimos a graça de manifestar em nossa vida O que o sacramento realizou em nós Por Cristo nosso Senhor Amém No final, levem um jornalzinho da comunidade que já chegou Está bem interessante, com informação da nossa paróquia Temos ainda vagas para o encontro de jovens com Cristo Para adolescentes de 14 a 17 anos A inscrição hoje, último dia, 5 e meia da tarde Na missa dos jovens O valor da inscrição, R$ 95 Com uma cópia do RG e uma foto 3x4 Você que conhece alguém com essa idade Deste presente Quer fazer um encontro O encontro será 12 e 13 de abril É um sábado e um domingo Teremos curso sobre o Evangelho de Mateus No Centro Comunitário Dias 29 e 30 de março Curso do Evangelho de Mateus Procure mais informações no Centro Comunitário O palestrante será César Augusto Oliveira Do Movimento da Transfiguração O grupo, reunido por amor e oração Convida todos os jovens A se reunirem aos domingos Às 19h20 No Centro Comunitário Para noite de reflexão e partilha Todos os domingos O grupão se reúne Para jovens que já fizeram O encontro de jovens com Cristo O Opa Perseverança Informa que reiniciou Seus encontros de oração e arte No dia 16 de março O próximo será no dia 30 de março Os encontros quinzenais acontecem aos domingos Às 17h30, 18h45 Adolescentes com idade de entre 10 e 15 anos Então o Opa, oração pela arte Oferece esses momentos para adolescentes De 10 a 15 anos Que já tenha feito a primeira eucaristia A pastoral da saúde convida para a missa Da saúde com benção Dia 28 Ao meio-dia São sexta-feira próxima É missa da saúde Com o Frei Elísio aqui Meio-dia, na sexta-feira Tragam os enfermos As pessoas que precisam da benção do santo óleo Nesta santa missa Chamada missa da saúde Tem pessoas de outras cidades Passando por Salvador Está aqui na nossa missa Levante a mão Tem pessoas de outras cidades? Tem? Tem bastante pessoas de outras cidades Vocês são de onde? Wanna be? Paraíba? Caraíba Ok Sejam bem-vindos Todos vocês que vêm de outros lugares De outras cidades E passam por Salvador E vêm na nossa missa Na nossa santa missa De onde? Ilhéus Ok Itabuna Difícil de escutar Daqui dessa distância Mas sejam bem-vindos todos Espírito Santo Escutei Espírito Santo com força Espírito Santo Sejam bem-vindos Vocês que vieram do Espírito Santo E juntos nós queremos receber a benção de Deus Quero agradecer Tudo ok na transmissão com a rádio Agradecer Jason Que está na rádio 88FM Nos auxiliando na transmissão Então hoje Nós transmitimos essa missa também pela FM Quem sintoniza nessa faixa 89.7 88 Perdão 88.9 87.9 Ok 87.9 Não é? Perfeito 87.9 Essa é a frequência Essa é a frequência 87.9 Vamos receber a benção Tem alguém de aniversário hoje Que veio celebrar o dom da vida? Aqui celebrar o aniversário de casamento De nascimento Recebe a benção aqui de perto Recebe a benção daqui Também pela internet Muita gente nos assiste de vários lugares E manda mensagem Você que assiste de alguma cidade De algum De algum país Manda mensagem para dizer como está chegando as imagens Como estão chegando Está chegando o som Vamos cantar Que Jesus te abençoe E te dê forças para caminhar Seja tudo em sua vida Meus amigos, meus irmãos Bem, parabéns, parabéns Que bom Que bom Que velho celebrar aqui o dom da vida Podem ficar aqui E juntos Acolhemos a benção de Deus Sejamos enviados Para este mundo Fazer como a samaritana Dizer Encontrei o verdadeiro amor É Jesus, meu Senhor Que esta benção chegue na sua casa Seja luz na situação que você está vivenciando E precisa muito de solução É a benção de Deus Que nos protege inteiramente O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Esperem nos seus lugares Vou dar um oi Um bom dia para todos Vamos em paz E que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus É para a liberdade Que Cristo nos libertou Jesus libertador É para a liberdade Que Cristo nos libertou Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados A semelhança em sua imagem nos criou Na cruz de Cristo Na cruz de Cristo foram todos resgatados Para a liberdade Que Jesus nos libertou É para a liberdade Que Cristo nos libertou Jesus libertador É para a liberdade Que Cristo nos libertou Há tanta gente que ao buscar nova morada Sai pela estrada procurar libertação Mas como é triste Mas como é triste ver ao fim da caminhada Que foi levada a trabalhar na escravidão É para a liberdade É para a liberdade É para a liberdade Que Cristo nos libertou Jesus libertador É para a liberdade Que Cristo nos libertou Que Cristo nos libertou É para a liberdade É para a liberdade É para a liberdade